Robert Shai, com dois ossos. Ah, não. Robert Shai, da Rocha Filho, que tem uma relação com o seu avô, que as pessoas sempre perguntam, eu não vou perguntar, mas qual era essa relação? Pois é, meu avô inventava nomes, ele pegava os nomes das pessoas e traduzia. E aí, o nome dele era Salustiano, de Paula Rocha, e ele traduziu para Saí Lufet, Ainobert, Dimes, Pai Lufet e Robert Shai. Agora, eu não sei exatamente por quê, nem como... Que inveja de vir do Brasil, hein, gente, com esse nome. Quem foi? Mas você já passou por algum problema, assim, foi preencher um negócio e falaram, tem que preencher com um nome válido, essas coisas? Só em todas as chamadas de sala de aula, assim, era uma questãozinha. Você sofreu bullying? Um pouco. Ah... Um pouco. Graças a Deus. Mas você assistiu um filme chamado... Johnny Swede. Obrigada que eu tô grávida, não ia lembrar nunca, te agradeço muito. Tô te ajudando. Obrigada, meu amor. A gente conversou antes. Você é maravilhoso. Mas você assistiu um filme Johnny Swede que mudou e você resolveu colocar o Swede, que não era um nome seu. É. Orkut. Na época do Orkut, que a gente mudava o sobrenome, botava... Lembra? Você chegou a usar Orkut? Ah, não. Não é da sua geração. Eu já namorava, não precisava dessas coisas que vocês jovens usavam, não. É verdade. Orkut, eu mudei pra Shae Suede depois de ter visto esse filme do Brad Pitt. Ele tinha um tupete assim. Eu achei um barato. Então, que bom que você não assistiu Vingadores, porque teria Shairadores. Ou Eureka, seria Xereka. Que bacana. Eita. Agora, a gente não vai fazer, obviamente, trocadilhos escrotos com o seu nome, porque a gente não é babaca. Esse é o quadro. Olha como são os babacas. Filmes. Xaidade de Deus. O Xaire do ralo. O alto da compada em Xaida. Eles não usam Black Xai. Xaitanique. Ó Xai, ó. Ó Xai, ó. Agora, o seu avô, por exemplo, inventou um idioma. O seu pai tinha um aquário de tubarões. Tinha. Uma casa de terror. Qual é a sua excentricidade que a gente não conhece? Ou você era o cara mais careta da sua família? Não, eu era o alienígena da casa de terror do meu pai. Ele tinha um labirinto. Esses labirintos de terror. Chamava desafio alienígena. E aí, ele montava nos shoppings. A gente ia, montava com ele. Se revezava entre ficar na roleta, caixa, ou então vestir uma laicra de alienígena e dar susto nas pessoas, às vezes, entrar em briga corporal. E tubarões, você mergulhava com os tubarões? Eu não, mas o Carlão, que era... Desculpa, Carlão. Vou te expor aqui em rede nacional, mas ele era um biólogo. E, às vezes, ele mergulhava de sunga vermelha no meio da... Cara, que merda. É. No aquário dos tubarões. Não. E nadava com eles e, às vezes, dominavam deles, assim, que ficava se debatendo. E o que aconteceu com ele hoje em dia? Carlão, não sei, cara. Faz tempo que eu não vejo Carlão. E também foda-se Carlão. Ah, Carlão, que se foda. A gente não quer saber. Estamos aqui na Globo. Porque eu soube também, depois que a sua mãe te obrigava a ouvir músicas góspias. Não obrigava. Ela só me proibia de ouvir as outras. Entendi. É o famoso te obrigava sem dizer que está te obrigando a alguma coisa. Exato. Quer ouvir música? Ou você gosta? Mas é porque você era religioso? Sim. Você ainda é? Sim. E não se preocupa com a saúde de Carlão? Não se preocupa com nada? Não. É porque Carlão eu perdi o contato com Carlão. Mas eu... É um cara que eu sinto... De vez em quando eu sinto saudade dele. De vez em quando... Volta e meia... Volta e meia eu lembro de Carlão. Eu lembro de Carlão. Eu lembro da minha vida. Mas você era evangélico? Sim. Quais são as músicas mais clássicas evangélicas daquela época que você... Não era Segura? Não, não. Era... A gente... Na época... Tá bom, amor. Você não era religioso, não. Eu lembro. A gente chama de não ser religioso. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Porque o seu pai, então, era centro que sua mãe gosta. E você ficava naquele centro. Você era meio um centrão, uma suíça neutra. Uma espécie de Ciro Gomes. É uma espécie de Michay Temer, que fica ali no meio pra tentar administrar esse governo. É, não. A gente veio de uma família toda presbiteriana, por parte de pai. E minha mãe era de uma família mais pentecostal. Meu avô era pastor. E era todo mundo crente. Todo mundo, até hoje. Até hoje? Até hoje. Mas você não tá tão... Eu sou tão. Salmo 22. Salmo 22 é grande. É grande, mas a gente tem tempo. Salmo 22. Não, como fosse uma coisa assim, né? Como fosse uma... E Jesus disse. Salmos é Antigo Testamento. Não tinha Jesus ainda. Não tinha Jesus ainda? No Salmo, mas não na Bíblia. Não. Que não na Bíblia? É onde? No Projac? No Salmo 22, gente. É Antigo Testamento. Tá, então, 77. Escrito pelo rei Davi. Hã? 77. E você, o seu pai sempre te incentivou na sua carreira. Seu pai te inscreveu no Ídolos. Sim. Você ouve até hoje os conselhos dos seus pais? Quando fui chamado pra fazer uma novela, eu tinha medo, eu sentia vergonha. Por quê? Burro! O candidato de reality de show é desconhecido no dia seguinte. Ninguém vai lembrar da sua cara. Aí voltei atrás e fiz Rebeldes. Agora, você entrou pro Rebeldes, essa novelinha maravilhosa, incrível. Que divertiu a turma toda. Agora, de verdade, foi um surto de novos talentos e também de mononucleose. Mas eram jovens que foram alavancados pro sucesso. É. Eu tenho algumas curiosidades sobre A Vela Rebelde e eu gostaria de tirar agora... A Vela Rebelde? Não era novelinha? Não, você falou A Vela Rebelde. Eu não tenho mais de céu da boca há muito tempo. Eu quero tirar as minhas dúvidas sobre a grande novelinha rebelde no quadro... Ui! Ele é rebelde. Chá e Suede, eu vou lhe fazer perguntas, você vira pra lá. Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira pra cá e responde. Mas aí você vira pra lá e se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde. Tá. Pra lá. Ah, pra lá. Tá, tá, tá. Eu achei que era pro público. Não, não. Tá, tá, tá. Bora. Bora, bora, bora. Ah, primeiro pra lá. É. Tá. Tá. Bora. Na novelinha rebelde, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não. Tá. Bel pegou lua, que pegou o Mikael enquanto te pegava. Quem na novelinha rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade. Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim, sim. Sim, virou, sim, sim. Mas virou rápido de volta. Tá tudo certo, a gente entendeu. De qual integrante da novelinha rebelde você seria fiador de um apartamento? Absoluto. Quem tinha ouvido Absoluto? Piru Absoluto, ok. Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar, é, o jogo virou babaca. Te dá mais um tempinho pra essa. Eu acho que não, hein. Acho que não, você só escolheu pergunta difícil. Tá bom. Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo. Quanto ganhava na Record? Muito obrigada, pode vir pra cá, Shai. Tá borrado? Ah, qualquer uma dessas perguntas ia acabar com a minha amizade com ele. Não, mas a gente viu ali que nem existia. A gente conseguiu entender o que acontecia. Agora, você também na Record fez uma participação na novela bíblica na série bíblica Milagre de Jesus. Fiz. Você fazia Gerson. Gerson. Onde que ele tá na Bíblia que eu nunca vi esse Gerson? Gerson, ele tá na Bíblia, mas sem o nome Gerson. É só o homem da mão ressequida. Ele aparece como... Ressecada. Ressequida. Ele era só um homem da mão ressecada. Ressequida. Ressequida. O que é ressequida, Shai? Tenha essa palavra. Juro pra você, eu juro pra você. Ressequida, Shai. Eu contestei tantas vezes isso aí na época. Ressequida. Mas ele fazia o que então? Minha mão está ressequida. Toma esse creme. Toma esse... Como é que era essa... Não, ele foi uma das pessoas que Jesus curou durante o ministério dele. E era o homem da mão ressequida. Ele curou as mãos? É. Aí inventaram toda uma história pregressa pra Gerson. Que era? Você sabe como são essas novelas, né? Eu não vejo. Não vejo nem agora. Eu vou ver a Record. Só me parando. Agora essa. Mas você... E você também passou pela finada e maravilhosa Um Minuto de Silêncio, porque eu amava muito MTV. Mas foi maneiro porque você tinha um trabalho legal lá. Você tinha um trabalho que, se você puder completar, eu te agradeço. Tinha um programa lá, Hora do Shai, que acho que nenhum de vocês chegou a ver. Não, viu? Viu, viu sim. Silêncio, silêncio. Você procura o imenso. Mas você pensou nessa época que você apresentava um programa em ser apresentador? Não. Mil reais. O quê? Mil, limpo. Pá, na tua mão. Mil reais sem nota. Pra apresentar agora um superstar, um popstar desse da Globo. Mil reais. Mil reais? Pá, é teu. Compa casa, compa carro, compa... Mil e quinhentos reais. Demitimos três atores de abalação, ganhamos 150, pá. Um milhão. Ah, pega. Então você acabou de entrar em contradição, mas seu quadro contradiga-se. Primeiro, muito obrigada por esse link maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta e quando tocar a campainha você tem que mudar de opinião. Tá. É legal, é complicado, é maneiro lidar com tantas fãs histéricas adolescentes? Tudo faz sentido na hora do abraço, né? Quando você abraça, você já quer largar e logo depois abraçar novamente. Pra assim ter uma sequência de abraços. E você largaria a Globo, abandonaria a nossa grande emissora, essa grande casa, quem tanto amo e quem tanto estimo, porque eu tô desesperada que meu contrato vence em outubro, para fazer um projeto internacional? Jamais. Jamais. Jamais não abandonaria. Basta um projeto internacional pequeno que seja bater na minha porta que eu vou falar não. Aqui não. Aqui não. Aqui é Globo. Aqui é Globo pra longe de mim. Tem essa chuva de bênção bem no meio da sua cara. Ela é uma coisa que abre portas no mercado audiovisual? Eu não acho que eu seja tão bonito assim a ponto de ficar de modéstia aqui. E quem apresenta melhor, eu ou Pedro Bial? Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. Muito obrigada. Você com violão, você conseguiu conquistar a galera, fazer o teu job, fazer teu nome e as pessoas se aproximavam. Eu vou te dar algumas frases e você transforma em maravilhosas canções. Tá, tá bom. Ai que ardência enorme, só cura com arnica, que eu passo com os dedinhos na minha micropica. Olha que coisa bacana de se ouvir. Ai que ardência enorme, eu passo com arnica, com os dedinhos, com os dedinhos. Na minha micropica. Ai que lindo gente, que lindo. Que coisa mais... Olha, é das coisas mais... Eu tenho alguns hábitos novos e às vezes me limpo e enrosco meus dedos nos meus fios de ovos. Eu tenho alguns hábitos novos. Isso aí, a velha barra. Enrogo os meus dedos nos meus fios de ovos. Eu tenho alguns hábitos novos. Enrosco os meus dedos nos meus fios de ovos. Maravilhoso. Chai Suede, incrível. E é impressionante como ele transforma com carisma, com lágrimas, com um cheiro bastante peculiar. Só que você está do lado e consegue sentir essa música num grande clássico. Agora você quando foi pra Globo, você foi interpretar Alexandre Nero mais novo. Só que eram só três capítulos. Antes eu tinha passado pra ser o filho do Alexandre Nero, no teste. E eu tinha ficado muito feliz. Eu estava meio apertado de grana e queria ter um pagamento de um ano inteiro. E aí, no último momento, a Rosane Quintaz falou... Então, Chai, a gente teve uma ótima ideia aqui. Vai tirar você de 250 capítulos. Vai tirar você de 250 capítulos e vou botar em três. Mas vai ser melhor. Não, e foi melhor. Já me chamaram pra fazer a Mel Maia, mas na fase infantil. Eu não entendi exatamente o que era isso. Bom, então você passou por Rebeldes. Você passou pela MTV. Você passou por todos os tipos de novelas. A gente vai agora fazer um pupurri na sua carreira. No Roleta de Estilos. E a gente vai fazer uma cena improvisada e a gente vai mudando os estilos das novelas que já fizeste. Tá. É... Um parque. Pombo, 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 pombo. Pombo, pombo, pombo. Ai, meu Deus, quantos pombos. Caramba. Vamos alimentá-los um pouco. Você vem sempre aqui? Eu... Prr, prr. Ah, meu Deus, um pombo em extinção. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha o milho. Vem, vem cá. Isso são ratos com asas. Vamos chutá-los. Não, não faça isso. VJs. E agora vamos ver o clipe rato com asas do grupo Sermons. Ele que vem voando uma atrás da outra. Rato com asas. Novela de época. Hara. Papai não vai se deixar saber que peguei uma doença de um rato com asas. Papai é muito conservador em nível de doenças de ratos. Eu já conversei com o seu Kinkas e nós vamos resolver esse problema. Quero ver resolver na minha presença. Quem és tu? Novela nordestina estereotipada. Agora, senhora! Você não pisa minhas terras que eu enfio essa faca em você depois do meu banho de assento e vou pra minha casa. Ah, mas não passa. Não passa. Vocês estão fazendo uma mistura muito louca, né, brother? Novela teen. Caramba! Agora que papai está aqui eu posso dizer. Ele te atingiu, mas nada que um bom abraço de bons amigos não possa curar. Cara! VJs. E agora vamos ver o clima de briga dos Bexbroit Fights Roads. Eles que vem arrebentando uma atrás da outra. O clima de briga. Novela de época. Não quero mais conviver com este homem em minha fazenda. Pois será que escolher ou eu, ou você, ou eu? Senhor Josias, eu... Eu vim aqui para pedir a mão de sua filha em casamento. Novela nordestina estereotipada. Vai ter que levar a mão de minha filha, mas antes vai ter que beijar a minha. Ah, que merda pra ele, pai. Eu te peço perdão por isso. Ok, não, tudo bem. Depois do arra. A novela nordestina puxa um arra. Ué, gente, mas sempre tem Marcos Palmeira... Isso aí é Cravo e a Rosa. É do interior de São Paulo, nada a ver. Não. Arra. Ué, arra é Marcos Palmeira em qualquer novela. Agora você é um homem casado. Agora Marcão, infelizmente, tem três dias de vida. Mas você é um homem casado. Agora muito bem casado com Laura. E agora, sendo casado. Eu falo porque eu também sou casada, mais ou menos, né? Que a Rafa pediu um casamento, não tô combando o assunto. É tal coisa do relacionamento mais livre, né? Eu e Rafa? Não, né? Relacionamento mais livre? Cara, eu paro esse programa agora e você vai me contar isso. Não, era um negócio que nada a ver. Isso aí era... Eu quero nomes. Era outro Rafa que eu tava falando. Não, agora eu paro, você não volta pra casa. Quem? Quem foi? Eu acho que eu me enganei, Tata. Não tem nada a ver com vocês, não. Era outro Rafa de outro... Outra... De outro quê? Outro relacionamento livre. Rafa já... Ah, falando sério, de amigo aqui. Você acha que a Rafa já me traiu? Brincando aqui entre a gente. Sabe assim, a brincadeira é nossa. Sério. Já? Não traiu nada. Quem? É. Com quem? Como se ele não tivesse opção. Agora, tem coisas que eu penso assim, por exemplo, nossa, eu poderia ter aproveitado. Eu sei que eu vou ser uma velha bastante piranha, porque eu não aproveitei nada e hoje em dia eu tô grávida, tô casada, tô com atração por outras pessoas, uma série de coisas. Então, eu vou te fazer perguntas, só que na velocidade das minhas contrações. Responde rápido que eu vou parir. Responde rápido, sem pensar. Já beijou homem? Não. Já beijou de língua alguém com mais de 70 anos? Sim. Quê? Depois... Depois a gente atualiza. Você transa quantas vezes por dia? Por dia? Tem dia que sim, dia que não, né? Tá bom. E por semana? Ah, vamos botar... Não sei. Vai, passa a próxima. Já tomou aquele fio terra maneiro de segunda-feira, pelo pirata? Não. Já transou com homem? Não. Se diverte muito a sóis? Sim. Já broxou? Já. Já fingiu que broxou, porque não queria mais? Já. Já fez sexo na sauna? Não. No carro? Sim. Debalha-ponte? Não. No elevador? Sim. Não! Difícil, hein? Sexo oral no cinema? Sim. Transou no carro alegoico? Não. Não. Já assistiu pessoas transando? Não. Já fez sexo enquanto assistia pessoas transando? Não. Já quis que te assistissem transando? Não. Transaria comigo? Tá. Já transou a três? Não. A quatro? De quatro? Não. Boeira de avião? Sim. Ambiente de trabalho? Sim. Externa? Não. Ambiente de trabalho foi na Globo no Record, tá? E você, querendo saber assim, sendo bem invasiva, bem babaca, você, se você tivesse que, tipo, definir assim, seria um Chai, um Chai Suede, ou um Robert Chau III, que todos os nomes dos meus filhos terão esse nome. Não é? Não é? Não.